Passou apenas uma semana das legislativas e já os búlgaros regressam às urnas, desta vez para a segunda volta das eleições presidenciais. Tudo indica que o atual chefe de Estado, Rumen Radev, seja reconduzido, tendo-se tornado na grande figura de proa do país na luta contra a corrupção e assim transformado o papel meramente protocolar que o presidente costuma ter na Bulgária. A mesma luta contra a criminalidade levou à vitória surpresa na semana passada do partido Continuamos a Mudança, criado há apenas dois meses. O general Radev tem pela frente o académico Anastasas Gerdikov, reitor da Universidade de Sófia, respaldado precisamente por Boyko Borisov, o controverso primeiro-ministro que foi derrotado nas legislativas. O escrutínio decorre no meio de uma profunda crise sanitária. A Bulgária registra uma das mais elevadas taxas de mortalidade do mundo, sendo que menos de 25% da população se encontra vacinada contra a Covid.